Quando tudo pra mim Nem sequer um motivo pra vida Quando tudo chegava ao final Jesus veio e mudou o meu mundo Transformou tudo em segundos Devolveu minha razão de viver e me deu paz real E hoje sou feliz Sou feliz E assim posso cantar Sim, cantar Desde quando te encontrei Nova vida então ganhei Te amo e sei que sempre vou te amar Hoje sou feliz Sou feliz E assim posso cantar Sim, cantar Desde quando te encontrei Nova vida então ganhei Te amo e sei que sempre vou te amar Este amor que nos une é maior que o próprio infinito Ele é bem mais profundo que as águas que correm no mar Neste amor encontrei esperança Neste amor encontrei confiança Neste amor posso eu descansar Meus cuidados a Ele entreguei Minha vida em Suas mãos coloquei Pois eu sei que sempre vou te amar Pois eu sei que o meu Deus é fiel e jamais falhar Hoje sou feliz Hoje sou feliz Sou feliz E assim posso cantar Sim, cantar E assim posso cantar Desde quando te encontrei Nova vida então ganhei Nova vida então ganhei Nova vida então ganhei Te amo e sei que sempre vou te amar Hoje sou feliz Hoje sou feliz Sou feliz E assim posso cantar Sim, cantar Desde quando te encontrei Vem, nova vida então dê Te amo e sei que sempre vou te amar